Ei, gente! Estamos para mais um vídeo aqui. Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil, e hoje a gente vai falar do caminho do meio. Não é negligência pelo autoritarismo, nem pela permissividade. Nós vamos andar um dia de cada vez nessa maratona de educação. Vamos falar sobre isso? Oi, gente! Tudo bem? Gente, mais nada, se inscreva aqui no canal, dê alerta neste sino. Nós estamos aqui no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Também estamos nas plataformas de música, no app que você pode fazer download gratuito e vai ter tudo reunido na palma da sua mão. E eu estou sempre te convidando para vir fazer parte do curso, que é esse lugar tão especial na minha vida e na vida de tantas famílias. Está com inscrições abertas, está no ar há cinco anos e muita gente linda já passou por lá e muita gente linda está chegando. E você pode vir fazer parte dessa grande família. Será uma honra para mim poder caminhar nessa maratona ao teu lado. O vídeo de hoje, ele vai convidar a gente a entender a vida como ela é. Gente, a vida é uma maratona, a vida é acordar todos os dias e fazer o que é necessário. E a vida também é a gente saber a luta dentro da gente e ajudar nos nossos filhos, na luta dentro deles para ir fazer o que precisa. Quando o nosso coração centralizado quer fazer só o que quer. Eu acho que uma das coisas talvez mais impactantes para mim com relação a todas as famílias que eu acompanho é receber essa frustração dos adultos do de novo. Ainda precisa que eu chame para tomar banho? Ainda! O de novo eu preciso falar? Quantas vezes eu terei que falar? E hoje eu queria te convidar para essa percepção desse um dia de cada vez. Nós vamos falar e vamos repetir e vamos ser persistentes, resilientes, boa fala, boa semente, até que aquele broto saia da terra. Até que uma hora isso acontece sem você falar. Até que isso acontece porque essa criança tocou bem maior e entendeu que isso é bom, sabe? Isso é o melhor para mim, isso vale a pena e eu vou fazer agora pelos bons motivos. Quando a gente trabalha no ou você dando opções que estão boas para os adultos ou na aplicação de consequências, nós estamos gerando um desconforto de forma intencional para que essa criança primeiro se mova para fazer o que precisa para ela deixar de estar numa situação que ela não quer. Por exemplo, ou você faz sua lição e vai ter tempo de ver televisão ou você continua enrolando e hoje não vai ter televisão e ainda tem a sua lição para fazer. O que você vai querer fazer? A hora que essa criança experimenta, por isso que a gente vai dar opções viáveis para que ela possa experimentar a opção ruim e a gente não vai torcer para nenhuma opção. Dê opções possíveis porque pode ser que ela experimente mesmo passar o dia enrolando. E aí o que vai acontecer é que a hora que ela viveu o desconforto de ficar sem a televisão, ela não vai gostar, ela vai chorar, ela vai reclamar e aí é a hora que você pode dizer para ela, eu sei, minha filha, eu também sinto muito, eu também achei muito ruim isso que você escolheu, mas hoje o dia já passou, a lição ainda está aqui para ser feita e amanhã você vai ter uma nova oportunidade de escolher fazer sua parte, ter o tempo gostoso para fazer o que você quer, a liberdade conquistada com responsabilidade ou você vai continuar nessa escolha e vai continuar ainda tendo que fazer a lição e sem espaço para fazer o que você gosta. Essa é uma escolha importante que você tem para fazer e eu sinto muito que hoje essa tenha sido a sua escolha. Eu não estou numa guerra, eu não estou em disputa de força, eu estou só dizendo, oh meu amor, está aí, a vida é assim mesmo, plantou abacaxi vai colher abacaxi, plantou melão vai colher melão, plantou banana vai colher banana, não tem outra saída, não tem gato, não tem atalho, essa é uma lei da vida, não adianta. Fez a sua parte com esforço, com dedicação, a chance de você colher bons frutos é maravilhosa, fez o melhor possível de verdade, no tempo que levar, a chance de você colher bons resultados é muito maior do que quando a gente se livra, faz sem vontade, faz de qualquer jeito e a hora que a gente vai trazendo essa consciência para os nossos filhos a toda e qualquer oportunidade, nós estamos dentro de um processo de aprendizado. Então, muitas vezes para nós pais é muito difícil porque a gente fica na expectativa do, ah, eu não queria que fosse assim, eu queria que já fosse, já soubesse, já desse conta. Só que a hora que a gente vê preguiça, enrolação, dificuldade em qualquer setor que seja, nós estamos recebendo a informação de que isso ainda precisa de mais treino, isso ainda está dentro de um processo e o processo é diário e é toda oportunidade. Nós estamos muito mais do que educando o comportamento, gente, educando o coração, educando direção, educando princípios e valores, educando para que eu tenha uma postura perante a vida correta tanto nos meus acertos quanto nos meus erros. Então, meus amores, o caminho do meio é meio que uma chamada para a realidade da vida. Saia da ideia de que tudo devia ser muito simples, não é. Saia da ideia de que ali tinha alguém absolutamente programável. Não são programáveis, também tem um coração centralizado. Por que que tem resistência? Porque querem fazer só o que querem fazer e não o que precisa ser feito. Está aí esse aprendizado diário dentro da vida de todos nós e dos nossos filhos também. Então, meus amores, vamos um dia de cada vez numa maratona da vida e você vai perceber que de repente algo que estava tão difícil deixa de ser, mas outro difícil vai aparecer, outro aprendizado vai aparecer. Às vezes ganhou organização ou ganhou atenção para fazer a lição, mas você vai ver que a amizade está com dificuldade, sabe? São muitos os setores da vida e muitas oportunidades da gente aprender e da gente cuidar de quem somos, das nossas palavras, ações e intenções em todas as áreas da vida. Nossos filhos estão passando pelo mesmo processo. Então, hoje eu quero te convidar a sair da ideia de corrida de 100 metros, a sair da negligência tanto do autoritarismo quanto da permissividade e a entrar na vida real que todos nós vivemos. Todo dia você precisa limpar sua casa, eu também. Todo dia você precisa fazer comida, eu também. Todo dia você precisa lavar louça, eu também. E a hora que a gente vai entendendo que todo dia nós vamos educar nossos filhos nas oportunidades do dia de hoje, eu também, a gente vai entendendo que a vida é essa e a gente pode inclusive se tornar muito grato por tanta oportunidade que a gente tem, temos oportunidades nas coisas mais pequeninas, as coisas mais grandiosas de chamar nossos filhos de também estarmos submetidos a bons valores e princípios para que possamos chamá-los ao aprendizado do que é verdadeiramente bom, do que é agradável, do que é justo, do que é correto, do que é íntegro, do que é honesto, do que é verdade. E esse caminho, ele acontece das coisas mais pequeninas, as coisas mais grandiosas. Então, lidar com a nossa expectativa e com as nossas frustrações é o começo dessa caminhada para que a gente possa sair do olhar frustrante, de dizer, ah, eu não acredito que de novo está fazendo tal coisa, para poder olhar para um, olha que bom, eu estou tendo de novo a oportunidade de falar sobre determinado assunto, de plantar boas sementes, de corrigir meu filho em determinada área da vida, porque aqui hoje, juntos com essa situação, com essa circunstância, o que nós temos é mais uma oportunidade de treino, mais uma oportunidade de ajuste da vida. E a hora que a gente entende que a vida é essa e a gente olha para todas essas situações, ao invés de com reclamação, com gratidão pela oportunidade de treino, não vou dizer para vocês que não cansa ou que não é trabalhoso, mas como nós estamos aprendendo juntos a ser pai e mãe, você vai ver que jornada mais linda que você vai passar a viver ao lado dos seus filhos. não é mais sobre a sua imagem, não é mais sobre os seus filhos andando por aí e dizem sobre você, não é mais sobre o seu valor, porque você é muito amada como mãe, como pai, como pessoa, como ser humano e tem nessa oportunidade de maternar e paternar, a oportunidade de compreender, amar e chamar sempre a responsabilidade e o aprendizado. e nessa maratona desse um dia de cada vez, a gente vai, gente, ajustando a direção e vamos chegar longe com certeza, com filhos bem criados, com filhos com bons valores, não porque eles vão acertar sempre, porque isso não é real, como a gente também não, mas serão capazes de pedir perdão nos seus erros, corrigir, reconciliar, aprender principalmente com toda a humildade que a gente tanto precisa no nosso coração, que a gente possa ser um bom colo e um bom convite ao aprendizado e que a gente possa aceitar esse chamado que recebemos quando tivemos filhos com alegria de poder de verdade aprender todos os dias e chamá-los a aprender também, que é isso que é a vida em família. Ferro afiando ferro, como homem afio seu companheiro, temos oportunidade diária de melhorar como pessoas e podemos ser esse convite na vida de quem está à nossa volta. O vídeo de hoje foi esse. Agradeço muito a Deus por toda a paciência comigo e todo o chamado ao aprendizado diariamente. Fica com Deus, a gente se vê na próxima. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe as ideias. Tchau!